Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Minas, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, flying high up to the sky From Rio to Minas, follow me to paradise Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, flying high up to the sky From Rio to Minas, follow me to paradise Ô vida, ô vida, ô vida demais Do Rio a Brasília, onde eu vou é lá vai Onde eu vou é lá vai Ô vida, ô vida, flying high up to the sky From Rio to Minas, follow me to paradise